A Tua Presença Me leva a lugares altos E o Teu amor me atrai pra perto de Ti Teu poder me santifica Teu sangue me limpa do pecado Aquela cruz não foi o fim Deus não colocou A vida do Seu Filho Que se entregou Que se entregou pra morrer por mim Não entendo Que amor é esse que perdoa Sem merecer não entendo Que amor é esse que cura minha alma Não entendo Que amor é esse que perdoa Sem merecer não entendo Que amor é esse que cura minha alma Que cura minha alma Ele não colocou Deus não colocou Deus não colocou A vida do Seu Filho Que se entregou Que se entregou Deus não colocou Deus não colocou A vida do Seu Filho Que se entregou Que se entregou Deus não colocou 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 Não entendo que amor é esse que perdoa sem merecer Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que perdoa sem merecer Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Que amor é esse que perdoa sem merecer Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que cura a minha alma E amor é esse que cura a minha alma Que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que cura a minha alma Não entendo que amor é esse que cura a minha alma